Coronel William Giles, um dos maiores do mundo em artes marciais, viaja pelo circuito mundial de torneios, usando isso para esconder sua missão secreta de líder de um grupo de elite de lutadores contra o crime, conhecidos somente pelo seu codinome, Street Fighter. Nosso herói trabalha junto com o homem fera, Blanca, e a fantástica máquina de lutar, Shun Lee. Uma equipe dos mais incríveis guerreiros já vistos, unem suas forças contra o império criminoso de Shadaloo, e seu líder super-humano, Bidon. Eles têm seu próprio código de honra, disciplina, justiça, responsabilidade, e juntos irão triunfar contra as forças do mal. Distribuição Columbia TriStar International Television. Street Fighter. O Ataque de Hammer. Versão Brasileira Master Sound. Sonic, vou! Já está recorrendo a sua força aqui, Gael. Eu só preciso do meu talento em artes marciais. Para derrotar você. Você quer artes marciais? Eu vou te dar artes marciais! Você não tem chance contra o Street Fighter, Sawada. Para você, sou o Coronel Sawada, Gael. Ou será que já se esqueceu que eu assumi o seu comando na AN? Eu não esqueci! Você não deixa! O Sonic está usando sua força aqui, Tão Tendo, Sawada! Ao contrário do seu Sonic bom, cheio de barulho e fúria, prefiro a precisão silenciosa da espada dos samurais, a arma dos seus honoráveis ancestrais. Eu vou te ensinar a respeitar as regras. Eu crio minhas próprias regras. É por isso que eu sempre venço! Todos os Street Fighter aprendem da maneira mais difícil. A única regra é... Não existem regras! A única... Então, já chega? Desistir não está no meu dicionário. Se é isso que quer saber. Isto deveria ser apenas um treinamento. Liberar a tensão e resolver desavenças entre vocês dois. E não renovar velhas hostilidades. Tem razão. Todos estamos do mesmo lado aqui. Certo, Gael? É, mas não estamos no mesmo time. O que é isso? Parece um animal ferido. Blanca! Blanca, o que foi? O que aconteceu? Dalsim! Maldito! Por que ele está me torturando desse jeito? Tem certeza de que é ele? Sim. Eu estou vendo. E também estou vendo Satin Hammer. Satin Hammer? Com Dalsim? Eu tenho que ir até ele. Eu tenho que fazer ele parar com essa dor. Aguente firme, Blanca. Vamos chegar ao Himalaia antes do anoitecer. Himalaia? Sim, Dalsim mora em um mosteiro em algum ponto do Himalaia. O que você tem a ver com isso, Sawat? Se está acontecendo alguma coisa estranha naquele setor do globo, eu vou junto. Não é da sua conta. Você não foi convidado. Vai passar a ser da minha conta. Assunto oficial da Aente. Abuste autoridade de novo, Sawat. Coronel Sawat. Eu também vou. Acho uma boa ideia, Timon. Da última vez que se envolveu com o Satin Hammer, ela quase conseguiu que se executasse por traição. Tenho certeza. Eu e ela temos um negócio não resolvido. Mas não esqueça que a gente conseguiu o cargo na Aene de volta. Sua lealdade está conosco, certo? Roda atrasada. Hora estimada de chegada no Himalaia às sete horas. Delsin não tem pena. Será que ele ainda não me atormentou bastante? Você e esse Delsin são inimigos há muito tempo. Não são? Foi que ele que me transformou. Me tornou um monstro. Segundo informações da Aene, ele é um cientista gênio que trabalha para a Bison. Não. Ele rejeitou nosso mundo e tudo que tem que haver com a ciência. Tem certeza absoluta disso? Sim. E agora me deixa em paz. Não vê que eu estou sentindo dor. Eu devia ter acabado com ele quando eu tive a chance. Antes que ele pudesse me causar mais dor. Estamos perto, Blanca. Sim. A dor está diminuindo. Delsin sabe que estamos chegando. O templo dele deve ser no topo da montanha. Tem certeza? O que aconteceu com ele? O templo está parecendo uma zona de... Não sei. Cadê você? Por que está me torturando? Blanca. Eu lamento a maneira cruel pela qual convoquei você. Infelizmente, os seus dons psíquicos foram obstruídos pelo mundo materialista. Sinto-se que você não foi mais receptivo. O que é isso? Algum tipo de pedido de desculpas? Quem atacaria um deficiado de mojo? Não faz sentido. Há mais por trás disso do que você pensa. Se o que desconfio for verdade... De fato, Coronel Salada. Como você sabe o meu nome? Sua mente não é tão difícil de ler quanto as outras. O que houve aqui? Vocês verão porque eu os convoquei. Uma ogiva termonuclear. Eu sabia. Sabia que encontraria... Por isso fomos atacados. Por isso convoquei os Street Fighters. Para protegê-la contra a Satin Ham. Os homens dela fracassaram da primeira vez. Mas eles voltarão. A ogiva até o fim. Onde você a arranjou? Isso eu sei responder. Foi roubada. Ela pertence a uma nação membro da AN que programou um teste para este mês. Você sabia a respeito desse teste, Salada? E aposto que sabia que a bomba havia sumido também. Foi por isso que veio com a gente. Não posso confirmar isso. É confidencial. O governo iria detonar a bomba em terra sagrada não muito longe daqui. Meu povo estava correndo risco. Eu fui obrigado a agir. Então você admite o que... Não seria um crime se ele cruzasse os braços e não fizesse nada. Eu sei muito bem o que é perder tudo. Seu povo, o lar de seus ancestrais. Dá o sim. Pela autoridade a mim concedida como comandante das forças da AN. De acordo com a sessão 9246 do código de segurança da AN. Eu vou prender você. Pelo roubo de uma arma nuclear. O quê? Agora não, Salada. Resolveremos isso depois. Não há nada a resolver. Eu vou assumir a custódia dessa bomba imediatamente. Pode ser mais fácil falar do que fazer, coronel. Estamos prestes a ver a luta pela custódia do mundo. E os advogados de Teddy Hammer estão usando o ExoS3. Então, era por isso que nós tínhamos que ir aqui. Para fazer o serviço do Fluxo. Os monges dele não resistem a um ataque potente de Teddy Hammer. Street Fighter, eles não vão nos deter. Não podemos deixar Teddy Hammer por as mãos daquela ociva. Caio, atrás de você. Líderes do esquadrão de ataque, peguem a bomba. Não importa se destruírem todos eles. Só não machuquem T-Fall. Homens, não sabem fazer nada, mas é tão divertido andar neles. Quando se quer alguma coisa, tem que pôr a mão na massa. Seguem ao vivo, se pressa. Seguem ao vivo, se derrubar a bomba. Seguem ao vivo, afastem esse mundo. Eles vão tarde. Já temos o que queremos. Vamos embora. Estão fugindo com a bomba. Só temos uma chance. Salada, manda ele pra mim. Vamos para a nave. Se incomoda de me dar carona também? Eu preciso conversar com o Herbert. Devolva a ogiva, rapazes. Assuma, se não são palio para um bando de monstres, muito menos para dois Street Fighters. Mas eu sou. Herbert. T-Rock, depois do que já passamos juntos, me chame de Seth. Hammer, presta atenção. Você tem que parar com essa loucura. Nós já fomos íntimos. Você confiava em mim, confiava no meu discernimento. Até você se voltar contra mim. Contudo, nas circunstâncias ideais, eu te receberia de volta, de braços abertos. Afinal, eu não esqueci como era bom estar com você e você. Não ligue para ela, T-Rock. Lembre-se de quem são seus verdadeiros amigos. Cala a boca. Temos assunto a resolver. Só um, na verdade. Você tem que me provar, T-Rock. Me provar que ainda é leal. Para isso, jogue a bomba para mim sobre os laboratórios Livermore. Agora já chega, mocinha. Eu vou enfrentar você, Tony. O que você está fazendo? Estamos em uma altura enorme. Você não sabe voar. Nós, se puder, Planar. O suficiente para atenuar a nossa queda. Muito bem, moço. Eu quero uma explicação e que seja muito boa. Você quase nos matou e deixou o Setem Hammer escapar com uma bomba atômica. Os capangas dela estavam atrás de você e iam atirar. Eu não vi capanga nenhum. Pareceu mais que você estava salvando a Ellie, não a mim. Você não está apaixonado por Setemann? Você tem que pensar com a cabeça e não com o coração. Não. Eles iam atirar. Vocês vão discutir o dia todo ou vão tentar recuperar a ogiva. Acelere tudo o que puder, T-Hawk. Vamos alcançar a nave dela. A nave de Hammer deve entrar no posto do radar em mais ou menos... Pegamos. Ali embaixo. Segure firme, T-Hawk. Não consigo manter a mídia. Estou tentando, mas tem turbulência. Estão caindo. Acho que você os acertou. Não, eu não acabei nenhum tiro direito. Graças a T-Hawk. Hã? Então, o que houve? Foi um acidente. Isso resolveria o problema de uma vez. É em sua tecnologia. Vocês são cegos. Estou sentindo. Ela ainda está viva. A nave deve ter se transformado em submarino. Ela quer nos despistar debaixo da água. Está dizendo que não temos como localizá-la. Satin Hammer venceu. A culpa é toda sua. Se não tivesse roubado aquela ogiva nuclear. Correção. Se seu povo não tivesse conseguido aquela bomba atômica... Vidas inocentes não estariam ameaçadas pela sua ciência depravada. Não precisamos da estrela, senhores. Ela disse a T-Hawk onde pretende jogar a bomba. Um lugar chamado Livermore. Livermore, Califórnia. É uma grande instalação de pesquisas nucleares. Deve ser o alvo dela. Nem um submarino pode se mover na água tão depressa quando podemos voar. O trajeto vai obrigá-la a se aproximar da superfície e nesta passagem bem aqui. Se chegarmos à ilha antes, podemos interceptá-la. Não deixar a bomba chegar aos estacionais. Se estou certo, o submarino de Hammer estará passando abaixo de nós a qualquer momento. Sim, eu sinto a presença dela. O momento é agora. Muito bem, Blanca. Sua missão é trazê-la para a superfície. Vou dar a eles uma dose da minha personalidade eletrizante. Por que? É isso aí, eles subiram. Temos que deter Hammer aqui. Pode deixar comigo. Desta vez não, T-Hawk. Você vai ficar. O quê? Não pode me isolar assim. Talvez eu consiga por juízo na cabeça dela. Talvez. De jeito nenhum. Nós dois sabemos que você ainda tem um fraco por ela. Agora vamos descer, T-Hawk. Que fique com o avião enquanto nós. Pose você o avião, Gaio. Eu vou fazer isso à minha maneira. Então, finalmente, se livrou de casa. Eu pensei no seu convite, Hammer. Que ótimo. Venha daqui. Deixa eu cumprimentar você direito. Isto é, se você fez a escolha certa. Eu quero você ao meu lado para dividir meu triunfo. Prove que é digno de mim. Só tem que apertar esse botão. Eles têm que pagar pelo que fizeram comigo. Com uma ogiva nuclear? Ah, encare como um corte de pessoal. Ninguém merece mais do que os mentirosos dos laboratórios Livermore. Veja o que fizeram comigo. Me usaram. Me deixaram assim. Meu cérebro era brilhante, mas meu corpo estava morrendo. Eles prometeram financiar meu projeto. Usar minhas teorias de robótica para construir um novo corpo androide. Mas foi uma armadilha. O que eles queriam era o meu trabalho, meus segredos e não a mim. Depois que conseguiram o que queriam, cortaram a minha verba, me deixaram assim. Ainda meio humana. Eu vi no seu sofrimento, eu vi na sua própria perda de rock. O único homem que podia realmente me entender. Entender sim. Perdoar não. Apesar de tudo o que perdi, eu não posso ser insensível às vidas inocentes que você vai destruir. Minha felicidade não significa nada para você. Eu tenho pena de você. Da sua alma. Guarda esse laser. Me entrega a bomba. Eu não vou me render a um homem. Você não atiraria em mim, não é? Sede. Um tiro. Parece que vamos ter que lutar. Vamos. Você atirou em mim. Você é um bobo, T-Rock. Poderíamos ter feito tantas coisas juntos. Tantas coisas. T-Rock. Ele está. Não, ele está bem. Só está ferido. Eu mandei ficar no avião, mas ele não obedeceu. Exatamente o que eu perdi. Mesmo sem T-Rock, nós somos quatro e você é uma, Hammer. Você não tem chance. Ah, ah. Errado, Gael. Muito errado. Ouvimos um tiro. Precisa de ajuda? Agora não, seu imbecil. Sede, Hammer. Não precisa de você. Não precisa de homem nenhum. O meu dedo está no botão. Ah, cuidado com esse detonador. Podemos morrer todos. Não, idiota. Se der mais um passo, nós vamos todos para o inferno. Todos nós? Se eu não puder me vingar, pelo menos vou ter a satisfação de levar vocês comigo. Eu não. Ah! O controle remoto. É grande. Eu também. O cronômetro da bomba foi ativado. Nada pode decê-la agora. Nós temos menos de dois minutos até a bomba detonar. O que vamos fazer? Não podemos fazer nada. O destino cósmico já decidiu. Estamos condenados. Não, Dalsim. Agora é você quem está cego. Se enxergasse além do seu antimaterialismo obstinado, descobriria que o conhecimento científico é a única coisa que pode nos salvar agora. Ele tem razão, Dalsim. Com seus conhecimentos, talvez consiga desativar a bomba. Mesmo que eu quisesse ajudar, o mecanismo de visão está dentro do invólucro. Não há como ter acesso. E agora, volta a desculpa. Eu fiz tudo o que pude para esquecer o que sabia de ciências. Rápido. Só temos 30 segundos. Agora me lembro. A abertura para a câmara de inscrição. Eu preciso abrir delicadamente. Depressa, Dalsim. Ele não alcança. Não. Não se eu me limitasse às leis imutáveis de sua física. Felizmente, eu ultrapassei essas percepções e mentalidades simplórias e alcancei a eliminação sem limite da metafísica. É preciso grande concentração. E isso tem um preço. Ufa! Essa foi por um preço mesmo. Qualquer que seja o preço, valeu a pena. Ainda bem que disse isso, Coronel Salada. Já que meu preço é que vocês cancelem o teste nuclear. Sattin Hammer. É ela que deveria realmente pagar. Mas foi embora. Não estou contente com o que você fez comigo, Dalsim. Nunca esquecerei de que foi você que me transformou em um monstro. Mas se eu não tivesse adquirido minhas capacidades elétricas no processo de mutação, não teríamos conseguido deter Sattin Hammer hoje. Então, talvez a minha transformação tenha uma finalidade maior do que eu possa compreender. E se eu não tivesse usado meus conhecimentos científicos, milhões de inocentes teriam morrido. Talvez nós dois tenhamos sido muito rígidos e radicais em nossas ideias. Preciso meditar mais sobre isso. E eu também. Adeus, Dalsim. É, Salada. Parece que é você que vai desobedecer ao regulamento dessa vez. Já pensou no que vai dizer aos superiores na A.N.? Eu vou pensar em alguma coisa. Afinal, eu disse a Dalsim que ia cancelar o teste. E eu sou um homem de palavras. Bem-vindo à humanidade, seu renegado fora da lei. Ela tirou em mim. Não dá pra acreditar. E tentou explodir numa bomba atômica também. Então, já superou a paixão? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL